E aí, manos, beleza? Aqui é o Patof, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Hitman. Sim, esse feedback do último vídeo... Se você está vendo esse vídeo é porque o feedback do último vídeo foi muito positivo. Ah, eu já estou gravando mais esse episódio, certo? No vídeo de hoje, a gente vai fazer a última missão do prólogo, que é a prova final. Eu fiz uma missão livre, então eu causei, aprendi a mexer em bastante coisa, testei bastante ferramenta, e agora a gente vai para essa, que é a última missão aqui, que é a última prova. A gente tem que eliminar, em qualquer condição, vestindo qualquer disfarce, Jasper Knight. Esse maluquinho com essa barbinha, com esse cabelinho, é pai do Ron Weasley, né? A gente tem alguns desafios, por exemplo, de exploração, onde a gente usa o disfarce de guarda de segurança, encontramos transparências, muito engraxadinho, negócio de coronel, usar o disfarce do coronel da KGB e executar o alvo, sabotar o agente ejetável, entregar uma vodka sem ser avistado, adicionar um projetor, enfim, tem esse monte de desafio para concluir. Temos os desafios da comunidade, né? Que é fazer algum da televisão, do martelo aqui, que é isso aqui. Esse desafio foi inspirado em Bong e Tommy, Two Angry Gamers TV, que deve ser algum youtuber, né? E a gente tem também aí os objetivos de assassinato, né? Sem evidências, completar a missão usando apenas o nosso ternipans. Eu acho que agora o bagulho começa a ficar louco mesmo. Então vambora, vamos ver o que acontece nessa missão, e vamos ver se a gente consegue eliminar esse bobão aí na raça, né, mano? O final testo é baseado em uma missão de 1979, o ponto alto de treinamento de direcção da Soda como agente de agente. O objetivo era Jasper Knight, um mestre do US que se abençou como um espai. Soda se acertou com Knight em um militação de avião em Cuba, e eliminou ele, contra todas as odds. Esse é o seu objetivo também. Agora, escutei-se. Ica exames não são normalmente tão difíceis. Não só o avião era uma fortuna, ele até adicionou mais guardas. Sodas quer que você tenha falado. Ele considera que você é um problema, e dessa forma, seu descanso descanso do programa não levanta de olhos. Ele não, mas, me fazia em fator. Bom, então, beleza. Então, vocês podem ter visto aí que a missão está mais difícil do que ela foi no modo real. A gente tem já uma opção de fuga, e é bom identificar isso aí. Se a gente pressionar F1, a gente tem algumas informações, mas não apareceu nada, deveria estar parecido. A gente tem um guarda ali, ok. Sai do cover. O que eu tenho de equipamento? Eu tenho apenas o cabo de fibra, tenho cinco moedas e tenho a minha pistoleta. Vamos embora. Deve ter uma entradinha aqui pelo fundo, porque aquele guarda está logo ali na portinha. Deve ter alguma brecha. Algumas conversas são mais importantes que outras, escute atentamente. Então, beleza. Oportunidade revelada. Eu estou pressionando F1, mas não está indo. Será que é por causa do meu... Putz, espera aí, mano. Beleza. Fuga viajado. O F1 estava programado para o meu... Como é o nome do programinha? Para o meu Shadow Play. Ele gravar os últimos dez minutos. Então, eu estava apertando e não estava funcionando. Mas agora vai. Então, beleza. As oportunidades... De alguma maneira... Ah, tá. Jasper Knight certamente sabe como sair com o estilo. Mas antes, ele deve testar os equipamentos de segurança do jato, incluindo o assento ejetável. Ok. Então, a minha oportunidade para matar esse cara é sabotar o assento ejetável do jato, certo? Obtei um disfarce de guarda, meu... Ai, 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 ai. Eu ia obter, mas o cara chegou ali bem na hora. Tem um guarda da KGB ali, ó. Acho que eu preciso causar alguma distração para esse guarda vir até aqui atrás. Ou aquele filho da puta ali ir embora. Ele foi embora. Beleza, vamos embora. Agora aqui, ó. Vamos, vai. Eu já vou puxar ele antes de qualquer coisa. Vai que dá uma merda na hora que eu estiver me trocando, né? É tudo perdido. Ok. Então, vamos embora. Primeira vez que eu estou fazendo a missão, viu, guys? Só para deixar isso bem claro aqui. Então, estamos apanhando junto aí. Primeiro arrasta. Oportunidades como guia. Pode manter, né? Beleza, não é legal a ideia de ter oportunidades. Não, 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 burro! Sit. Você e descartar. Beleza, então jogamos o cara. Aqui dentro. Meio que uma dor de cabeça a menos, certo? Tem os carinhas ali que podem... Pega essa porra, pega essa porra, beleza? E guarda. Ok. Examine a prancheta com segurança. Ok. Então, a gente tem a opção de chegar ali e examinar aquela prancheta. O nosso alvo está lá do outro lado do mapa. Esse cara me olhou, mas ele não reconheceu o outro guarda. Idiota! Esse cara acabou de olhar para o outro guarda que não tinha nada a ver com esse careca, com cara de louco. Mas beleza. Vai embora. Seguir o nosso caminho por aqui. Aqui tem algumas brechas aqui, mas nada que eu consiga passar. Talvez o esquema do assento de segurança seja maneiro, velho. Se eu sabotar essa bagaça aí, é uma das poucas garantias que eu tenho de que eu vou conseguir fazer o job, né? Dá para pegar isso aqui ou não dá? Tive a impressão de que dava, mas não dá. Vambora. Aqui tem uma caixa, ele tem um militar. Beleza, ali é a prancheta do jato. O jato que é a ideia de fuga do cara, né? Examinhar o protocolo de segurança. Vamos ver. Ver informações. Conforme o protocolo, o Jasper Knight precisa fazer uma checagem de segurança antes da decolagem. A lista feita por mecânicos do avião certificados. Inclui um teste de mecanismo do assento ejetável. Ok. Então eu precisava sabotar o agente ejetável do negócio, né? Aparentemente é ali. Só que eu não sei se vai ser uma ação muito suspeita, né? Eu preciso de uma chave inglesa. Beleza. Pega essa chave e vamos esperar os caras irem embora. Quem aqui? Ó, nenhum deles está com uma bolinha na cabeça, então nenhum deles pode me incomodar. Ó, só que eu tenho um negocinho amarelo ali. Isso é sinal de que se eu fizer isso aqui vai dar merda. Talvez eu precise da roupa de um desses caras para fazer esse job, certo? Pior que ele já está vindo, né, mano? Tá, ainda não. Beleza, um deles foi embora por ali. Tá, eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer um teste aqui antes, certo? É só clicar aqui, salvar, mandar um save manual aqui. Confirma. Ok. Então, qualquer coisa, eu carregue e vou estar nessa situação aqui. Ok. Eu só preciso muito fazer esse teste aqui, porque... A armadilha está armada, agora busque Jasper Ignite e passe pelos procedimentos. A checklist está na plancheira. Beleza, deu certo. Ok. Então, agora, em teoria, eu precisaria buscar o Jasper para ele fazer o resto dos processos, né? Talvez eu precise me vestir de técnico. Talvez eu precise me vestir de técnico. O outro mecânico, obviamente, porque ele reconhece quem que é da equipe, né? Tá, então, beleza. Então, ele pediu uma garrafa de vótico, mas eu estou cagando. Eu vou cumprir o meu objetivo, que é buscar o cara ali e tentar fazer ele cumprir os testes do avião. Certo? Está passando por esse monte de guarda aqui, que é uma parada bem perigosa, bem perigosa. Senhor Grevesnovski. Conversar. Jasper Ignite, nós temos que ir ao protocolo de segurança. Segue-me, por favor. Vai estar vindo comigo ou não? Vem comigo, querido. Pode vir. Boa, ele está vindo comigo. Ok. O meu medo é aqueles dois carinhas que estão lá embaixo, né, mano? Porque, no final das contas, eu sou um mega suspeito para eles. Estou com um pouco de medo daquilo ali, para ser honesto. Vamos ver, queridos. Eu acho que não custa nada, né, mandar mais um savezinho aqui, porque é muito rápido. Esse savezinho aqui, ele é muito seguro. Vamos. Guardas. Ok. Esperar por aqui que eles não conseguem me enxergar. Ele vai checar um negócio ali comigo, né? Iniciar procedimento de segurança. Beleza. Esse cara, ele queria fugir com esse jato, certo? Então a gente precisa garantir que o jato esteja funcionando, porque a gente sabotou o jato. Os dois caras podem me dar um pouquinho de olho de cabeça e um do outro lado, né? Mano, o que será que vai acontecer com essa porra, velho? Beleza. Beleza. É agora, querido. Ele vai puxar a alavanca aí. Caraca! Que exagero, mano! Caraca, que exagero, velho! Ninguém deu a mínima. Não, imagina, não aconteceu não, queridos. Sei que eu vou sair fora. Eu preciso só achar a saída agora. Mano, que exagero, que exagero. Que exagero. Isso foi muito exagerado. Olha, eu tinha muitos métodos de eliminar esse cara. Eu poderia ir matando todo mundo, eu poderia fazer. Esse método foi o que acabou sendo o que apareceu na minha frente, né? Ele foi um método que surgiu. Vamos por aqui, ó. A saída tá ali, ó. Aquele cara aí talvez não suspeite da gente. Se suspeitar, foda-se. A gente mete bala na cabeça. Mas, mano, nenhuma outra pessoa, senão o meu alvo foi assassinado. E agora vamos pro trabalho de campo, jovens. Que é onde a bagaça fica louca, porque a gente mata de verdade. Em teoria, esse cara não morreu. Eu acho que ele morreu, mesmo na simulação. A gente matou alguém na situação, mas enfim. Ó, se você gostou, se você quer mais vídeo, mas taca o dedo nesse joinha, tem historinha, vamos aí. O chopper caiu no pão. Agora, sai da minha vista. Então, o que acontece agora? Você vai voltar para o mundo, desaparecer, permanecer em seu próprio, e no move. Quando precisamos, nós vamos contácta com você. E assim é? Ele jogou sua mão, e ele perdeu. Ele não pode nos tocar agora. Mas ainda não consigo acreditar que ele ganhamos em seu próprio jogo. Se você conhece seu inimigo. É bem, certo. Eu vou te dizer, o trem foi morto na România. A nossa equipe não encontrou nenhum tipo de record, não tem nome, nada. Eu acho que eles chamaram me 47. Isso não é um nome. Então, faz um. Ok. Agenção 47. Então, ela está envenenada. Nossa, que da hora, né? Mas o jogo é muito bom, mano. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro episódio. Como eu falei, deixe seu joinha, se vocês quiserem mais. Se o feedback foi bacana, a gente continua trazendo mais e mais alvos. Nossa, essa... Caraca, velho! Sua ação tem mudou o mundo. Nossa. Powerful men have fallen by your hand. But by the same token, Others have risen. Do you realize what kind of world you've been shaping? Does the ICA? Does your handler? I live in that world. I have seen the consequences. I have felt the cost. That's what defines me. Então, é isso aí, manos. Acabamos mais esse. Muito obrigado por terem ajudado a estar aqui. Eu espero vocês no próximo episódio, que vai ser já a emissão roubando a cena. E também tem conteúdo do... Tem outros conteúdos diferentes. Não tem muita coisa pra trazer desse jogo. Vai depender do feedback de vocês. Espero que tenham gostado. Muito obrigado. Beijo nos seus bombons. Até a próxima. E valeu. E valeu.